Mel, hein? Tá errado, tá errado, né? Mel, tô falando com você? Quem mandou você morder a mamãe? Hein, Mel? Quem mandou? Tô falando com você. Pode morder a mamãe, Mel? Pode? Não pode, né? Você sabe que não pode. Né, Mel? Faz de boba não que eu tô falando com você, Mel. Olha pra mamãe. Mel, tô falando com você. Pode morder a mamãe? Hein, Mel? Mel, tô falando com você. Olha pra mim. É você mesmo que eu tô falando. Mano, eu tô vendo você olhar pra mim. Olha direito. Pode morder a mamãe? Pode morder? Pode, Mel? O que que a mamãe falou só pra você morder? Hein? Você é feio. Machuca. Você tá com esses dentes finos. Olha aqui. E esses dentes finos? Pode, Mel? Mel. É, Carinho. Carinho. Carinho pode. Morder não pode. Mel. A mamãe já falou. Pssiu. Faz de boba não. Tô falando com você. Não quero também, Carinho. Tá? Tô de mal. Faz de boba não que eu tô falando com você. Mamãe tá triste. Ah, tá. Você vai dormir? Vai? Ah, tá bom. Então tá. Dorme, então. Mas eu não quero papo com você. Tá ouvindo, né? Bobona. Você é muito boba. Sabe que no pão mole é pra que que morde? Ah, Mel.